Liga Portuguesa de Basketball As emoções do basketball estão de regresso à Arena Dolce Vita Domingo 11, 16h05 Ovarense Dolce Vita Benfica A eterna luta de gigantes De regresso ao VAR E no Dia da Mulher Aproveite a promoção 50% de desconto só para elas Domingo 11, 16h05 Ovarense Dolce Vita Sport Lisboa e Benfica Imperdível